Você pode sentar no meu colo Ou acariciar seus cabelos Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu colo Sei que o amor vai além dessas luzes Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixa o seu coração falar Não se prenda o medo de amar Eu posso te carregar Não se prenda o medo Quero te levar Não se prenda o medo de amar Você pode sentar no meu colo Ou acariciar seus cabelos Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu colo O amor vai além dessas luzes Eu sei que também Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixa o seu coração Deixa o seu coração falar Não se prenda o medo de amar Eu posso te carregar Eu posso te carregar Não se prenda o medo Quero te levar Quero te levar Deixa o seu coração Deixa o seu coração falar Deixa o seu coração Deixa o seu coração Deixa o seu coração Deixa o seu coração